Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passes Estudo e a água da paz e em... E falar também sobre o perdão Quem foi Jesus? Pelos estudiosos Relatam que Jesus tinha aproximadamente Um metro e setenta e oito de altura Que pesava mais ou menos setenta quilos de peso Que tinha o cabelo à altura da espátula Da cor de amêndoas madura Que tinha o olhar da cor que o coração das pessoas queria ver Jesus O espírito mais evoluído Que habitou o planeta Terra Que passou aqui Quase quatro décadas Que veio enviado Que veio enviado Os estudiosos Os estudiosos Através da paleotologia A julgasse Ele não estava escrevendo Segundo os historiadores E quando trouxeram E quando trouxeram aquela mulher Para que ele a julgasse Talvez ali Estivesse sendo envolvido Que ele a julgasse Que ele fosse de encontro Ao poder que mandava Naquele momento Ou não Mas ele Sabiamente Ele diz Quem não tiver Pecados Quem não tiver erros Atire a primeira pedra Os primeiros a se retirarem Foram os idosos Depois os mais jovens E ele pergunta aquela mulher Cadê aqueles Que te acusavam E ela diz Se foram Jesus diz Então não vai ser eu Que vou te acusar Vai E não tornes A errar É isto Que ele falou Há dois mil anos atrás E continua Falando hoje Para a gente Continua O mesmo discurso Vá E não tornes A errar Esse Jesus Que é a misericórdia Esse Jesus Que é a paz Interior Esse Jesus Que brota Em todos os corações Em todos os dias Da humanidade Esse Jesus Que tem Aproximadamente 40 bilhões De anos É a idade Do mestre Jesus 40 bilhões De anos O nosso planeta Terra Tem aproximadamente 4 bilhões E meio 10% Da idade De Jesus Segundo A história Através da ciência Mostra Que a terra Tem 4 bilhões E meio Mas que Jesus Veio aqui Há dois mil anos Atrás Temporariamente Vestiu um corpo Semelhante ao nosso Esteve conosco Durante um período Semeou O amor Através da sua fala E volta Para casa Hoje Quando nós chegamos Numa faculdade Numa universidade E adentra A sala de aula Um professor E alguém diz Esse professor Tem 20 anos De magistério Esse professor Tem 30 anos Magistério Esse professor Tem pós Tem mestrado Tem doutorado É um grande professor Tem 20 30 anos Que leciona E nós perguntamos E Jesus Que tem aproximadamente 40 bilhões De anos Será que ele tem Alguma coisa Para nos ensinar? E nós estamos aqui Como irmão De Jesus Podemos considerar Jesus Como nosso irmão mais velho Aquele irmão Que em todos os momentos Ele sempre diz assim Por aqui Guia-nos Nos ampara-nos Desde que nós Possamos Vestir A roupa da humildade Porque como nós Estamos no planeta De provas E expiações É natural Que o egoísmo Predomine A inveja A maledicência Porque o mundo É de provas E expiações Estamos aqui No processo evolutivo Vencendo Barreiras Barreiras Muitas vezes Criadas por nós Mesmos Eu lembro Que o nosso Grande Chico Xavier Aquele homem Que veio Para o planeta Terra E deixou Um legado Do amor Chico Disse Claramente Que a justiça divina Paira No mesmo nível Da misericórdia São iguais A justiça divina Paira No mesmo nível Da misericórdia Então Vamos a cada momento A cada momento Deixar de lado O egoísmo Deixar de lado A inveja Vestir A sandália Do amor Da humildade Para que nós possamos Olhar Jesus E dizer Mestre Ajuda-me Mestre Mostra-me O caminho Mestre Faz com que Eu tenha Equilíbrio E discernimento Nas minhas decisões Mostra Mestre A paciência Que muitas vezes Nós não temos Paciência Às vezes Nós temos Com os estranhos E não temos Com os nossos Entes queridos Com os nossos Filhos Com as pessoas Que estão dentro Do nosso lar Que pela misericórdia Divina Nós estamos Na mesma casa Para que seja Exercido O perdão Não que Deus Vá perdoar Porque Deus não Perdoa Porque Deus não Perdoa Porque ele não Castiga Deus não é Justiceiro Deus é amor É misericórdia Somos nós Que nos Castigamos Somos nós Que somos Os responsáveis Direto Por tudo Que fizermos O codificador Alain Kardec Há quase 170 anos Atrás Ele Falou Precisamente Sobre a lei Da causa E do efeito A lei Do retorno Quem planta Colhe O codificador Falou isto Mas o mestre Jesus Falou há dois mil Anos atrás Jesus Quando Os soldados Deram voz De prisão A Jesus Pedro Na euforia Tira a espada E corta A orelha Do soldado Jesus Diz Pedro Embainha Tua espada Pois Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Jesus Falou Da lei Da causa E do efeito Jesus Falou Da lei Do retorno Jesus Falou Que nós Somos Responsáveis Pelo nosso Caminhar Que ele Ele não castiga Porque ele Não é justiceiro Ele é amor E Jesus Com a sua mensagem De misericórdia Percorreu Alguns quilômetros Na palestina Na palestina Na galileia Naquela região E através De parábolas Ele deixava A sua mensagem Sempre Uma mensagem De amor Certa vez Ele caminha Pela rua Da palestina Quando passa Uma carruagem E Jesus Olha para aquela carruagem E diz João Ver que carro Bonito João era aquele Discípulo amado João olha para Jesus Não mestre Eu estou vendo Só um carro Simples Ele diz Tu não vê João Em volta Da crina Do cavalo Quanta luz Em volta Da carruagem Em volta De umas pessoas Que estão dentro Da carruagem E João diz Não mestre Eu só estou vendo Um carro comum E Jesus diz João Nós somos aquilo Que visualizamos Veja o bem E você é o bem Veja a maldade E você é a maldade Somos nós Filhos de Deus Irmão de Jesus Que estamos aqui Em pleno século XXI Cumprindo uma tarefa Mais cedo ou mais tarde Vamos voltar para casa Vamos mudar de caminho Vamos deixar essa vestimenta Que nós estamos usando Temporariamente Por 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, 100 anos Esta vestimenta que nós estamos usando Temporariamente Ela ficará Em um jazigo qualquer E o Espírito Permanece O Espírito É imortal Nós somos imortais Espiritualmente E vamos vestir Quantas roupas Quantas vestimentas Forem necessárias Para o nosso aperfeiçoamento Porque é um determinismo de Deus Todos nós Quer queira Quer não queira Um dia Seremos Um Espírito de luz Um Espírito iluminado Até mesmo aqueles Que estão neste momento Cometendo delito Contra a sociedade Um dia Eles serão Espírito de luz Aí alguém pergunta Mas quando será Não importa Porque nós somos imortais Para que pressa Agora Enquanto estamos aqui A caminho Vamos dar mão E vamos perdoar Porque a proposta é Jesus A proposta é o perdão Mas é o perdão Não vem do outro O perdão É do seu interior Comece a fazer Uma mudança interior Para que você comece a sentir A necessidade Constante De perdoar o outro Comece a ver O outro Se pondo Se pondo no lugar dele Se colocando No lugar dele Se nós fizermos isto Inevitavelmente O mundo será melhor Por que o mundo será melhor? Porque eu estou fazendo A minha parte Certa vez Eu estava numa casa espírita Dialogando Com os nossos irmãos E após terminar Quando eu saí Eu fui abordado Por um irmão Que ele disse assim O senhor disse Que a árvore que está plantada Na calçada Não pertence ao dono da calçada Eu disse É verdade Mas eu não concordo Eu disse Por que você não concorda? Eu disse Porque na frente da minha calçada Na minha casa Não tinha Nenhuma sombra E eu comprei Três árvores E plantei Eu agoei Para que quando eu chegasse Do trabalho Eu colocasse meu carro Na sombra Mas eu tenho um vizinho Que ele chega Primeiro de que eu E coloca o carro dele Debaixo da minha árvore E eu já discuti Com ele Eu disse Meu querido E nesta discussão Você adentrou Para a sua casa Foi no horário do almoço Ele disse Foi no horário do almoço No horário do sol Aí eu digo Você se alimentou melhor De que nos dias anteriores? Claro que não Que eu entrei aborrecido Meu querido A calçada É uma via pública Não lhe pertence Mas ele disse Eu pago o IPTU Digo Claro Nós temos que pagar o IPTU Mas é uma via pública Mas fui eu Que comprei E plantei as árvores Digo Excelente Você ajudou a natureza Seria muito bom Se todos nós pudéssemos Plantar uma árvore O mundo Seria melhor Mais arborizado Teríamos mais chuva Teríamos mais sombra Para colocar os nossos automóveis Ele disse Eu continuo não concordando com o senhor Eu digo É um direito que você tem Não concordar Mas lembre-se A calçada não lhe pertence É uma via pública E faça o seguinte Mantenha um diálogo Com o seu vizinho Porque nós não sabemos O dia de amanhã E muitas vezes Nós precisamos De um vizinho Ele me abraçou E partiu Eu encontrei ele Mais ou menos Uns cinco, seis meses depois No centro da cidade E eu sorrindo Perguntei pela árvore Ele disse O meu vizinho Mandou Poldar As árvores Ficaram bonitas Ele coloca debaixo de uma árvore Eu debaixo da outra Eu digo Que bacana Digo Se a humanidade Pensasse desta forma Se nós compartilhássemos mais As coisas boas O mundo seria melhor Mas tem gente Que varre a sua calçada E coloca as folhinhas da árvore Na calçada do vizinho Tem gente que faz desta forma Então meus queridos irmãos Busquemos a Jesus Busquemos a Jesus Para que nós possamos Fazer sempre Uma catarse Fazer sempre Uma reforma Íntima Para que eu possa Perdoar Porque o perdão Existe Mas ele existe Dentro de mim A maldade Existe Mas existe Dentro de mim Tem alguém Que já comentou Que nós temos sempre Dois leões Dentro da gente O leão do amor E o leão do ódio E vai sobreviver Aquele que a gente alimentar Se você alimentar O ódio Vai sobreviver Aquele leão Feroz Do ódio Se você alimentar O amor Vai sobreviver O amor E nós Precisamos Do amor Para perdoarmos O próximo Nós precisamos Do amor Para perdoar Os nossos entes Queridos Que tiveram A oportunidade De estar Na nossa casa Nesse momento Que tiveram A oportunidade De nascer Com sanguíneos Nós De nós termos Um laço De afinidade Maior É uma oportunidade Que esta pessoa Teve E uma oportunidade Que eu tenho De reconciliar De buscar De buscar Dentro Do amor Entender melhor Porque quantos de nós Já dissemos assim Eu me relaciono melhor Com o estranho De que com as pessoas Que vivem dentro da minha casa Eu já ouvi Professor Eu me dou muito bem Com os estranhos E não me relaciono bem Com minha família Mas sabe por quê? Porque no plano espiritual Nós fazemos alguns acordos Um acordo Que deve ser cumprido Pena É que nós Quebramos o acordo Quando chegamos No planeta Terra E nos embebedamos Pelo dinheiro Pelo vício Pela maldade Pela sede Do poder Quando nós Nos embebedamos Com tudo isto Esquecemos Os acordos Firmados Lá atrás Nas vidas Pretéritas Não é à toa Que você tem A mulher Que tem Não é à toa Que você tem O marido Que tem Os cônjuges Se buscaram Os filhos Os familiares O nosso Querido Chico Xavier Através de Humberto de Campos Ele disse Que Os acordos O companheirismo Os encontros Leva séculos Quatrocentos Quinhentos Anos Aí alguém perguntou Mas isso É para os cônjuges Ele disse Para os cônjuges Quatrocentos Quinhentos Anos São séculos De convivência Para nos encontrarmos E ele disse E tenhamos paciência Porque muitas vezes Levamos Milênios Mais de mil anos Para termos As sogras Que temos Então O amor Supera tudo O amor Supera E vence Todos os obstáculos Certa vez Uma jovem Me para E pergunta A mim Eu tenho um peso Na minha consciência Há quatro anos Atrás Eu fiz Um aborto E eu trago Dentro de mim O peso Da consciência De ter tirado Uma vida O senhor Como espírita O que é que o senhor Me diz Eu sorri E disse Uma das máximas Da doutrina espírita É que o amor Cobre Uma multidão de pecados Não vá se martirizar Pelo equívoco Cometido Há quatro anos Atrás Supere Mas como eu devo Superar Amando Perdoando Emprestando o ombro Para ouvir Alguém O meu amigo E nosso amigo Professor Dejean Ele diz que a parte Mais importante Do corpo É o ombro Quando nós Emprestamos o ombro Para ouvir Alguém Porque muitas vezes As pessoas Só querem ser Ouvida E nós Dizemos que não Temos tempo Para ouvir Então o amor Cobre uma multidão De pecados Cometer um equívoco Tente Reparar esse equívoco Porque todos nós aqui Já cometemos equívocos No passado Todos nós Sem exceção Aonde é que nós estávamos Aonde é que nós estávamos Há trinta anos atrás No dia de domingo Oito horas da noite Aonde é que nós estávamos Há vinte anos atrás Aonde é que nós estávamos Há quatrocentos anos atrás Na época da santa inquisição Talvez estivéssemos Na praça pública Aplaudindo Alguns cristãos Sendo queimados Vivos Aonde é que nós estávamos Há mil anos atrás Na época de Jesus Sanguinário Com um exército Que matou milhões E milhões Segundo a história Diz que Jesus Matou tanta gente Quanto Adolfo Hitler Aproximadamente Quarenta bilhões De seres Em todo o seu reinado Que durou aí Do século XI Até mais ou menos Do século XIII Século XIV Onde ele tinha Os mongóis Que quem caminhava Para eles Era considerado Caça E eles Que eram exímios Montadores de cavalos Eram os caçadores Onde a história mostra Que aproximadamente 100 mil mulheres Praticaram o suicídio Saltando da muralha Das muralhas Para não serem violentada Pelo exército De Jesus Então Aonde é que nós estávamos Aonde é que nós estávamos Há dois mil anos atrás Quando o nosso irmão mais velho Foi crucificado Será que nós estávamos Pedindo que soltasse A Jesus Ou será que nós estávamos Pedindo que soltasse A Barrabás Aonde é que nós estávamos Então veja Os equívocos Que nós cometemos Foram muitos Mas como diz O amor Cobre uma multidão De pecado Vamos beletar Os equívocos Negativos Vamos apagar Da nossa vida Os momentos Que houve De contrariedade Vamos buscar Dentro de nós O perdão Para nós mesmo Lembrando E relembrando Todos os momentos bons Já vivido Por nós Alguns Alguns Lembram até De vidas pretéritas Alguns Mas Deus A causa Primeira De todas as coisas O ser supremo Verdadeiramente Ele não dá A nós O direito De sabermos Quem fomos Em vidas passadas Porque muitas vezes A mãe Que está Amamentando O filho Ela está Amamentando Muitas vezes Um desafeto De vidas passadas E se aquela mãe Soubesse Que era um desafeto Qual é o amor Qual era o amor Que ela teria Para com aquele filho Amado Então Deus Com o seu amor Com a sua misericórdia Diz assim Ame E siga em frente E deixou aqui O mestre Jesus O nosso irmão mais velho Para que ele Colocasse Para nós Que o amor É a saída E a solução Para tudo Se nós Amarmos Uns aos outros O mundo Será melhor Amanhã Será melhor Hoje Por isso Devemos Através de Jesus Do espírito Mais evoluído Que habitou O planeta terra Daquele que é O modelo E guia Da humanidade Que ele possa A todo momento Está conosco E ele está Pena É que nós Não queremos Vê-lo Pena É que nós Não queremos Ouvi-lo Em determinados Momentos Chamamos Por ele E buscamos A ele Nos momentos Das nossas Aflições Pergunto E no momento Da alegria Quantas preces Tem feito Para o mestre Jesus Para o nosso Irmão No momento Da euforia Mas não nos Preocupemos Com isso Vamos seguir Caminhando Vamos seguir Pegando Na mão Das pessoas Como dizia William Shakespeare Só devemos Olhar para baixo Se for para dar a mão Para levantar alguém Como dizia O maluco Beleza How sejas Não saia de casa Sem se despedir Com um sorriso No rosto Porque talvez Foi a última vez Que você viu Aquela pessoa Então quando sair De casa Amanhã Saia com um sorriso No rosto Se despeça Da pessoa Ou das pessoas Que ficaram Com um beijo E use Sempre a fala Eu te amo Não custa nada Não espere Momentos De festas De confraternizações De aniversários Para dizer Eu te amo Diga A todo momento Aquelas pessoas Que convivem Contigo No dia a dia Talvez Alguns Vão dizer Parece que ele Endoido Diz Ele está me amando Mas não se preocupe Não Diga Não vá dormir De cara feia Com o seu companheiro Com a sua companheira Beijo O rosto Beijo Fraterno E até beijo Até mesmo O beijo do amor Porque o amor É verdadeiro E ele existe Para nós Vivenciarmos Para nós Através dele Buscarmos O perdão Perdoar É a não devolução Da ofensa recebida Já dizia E ainda continua dizendo O nosso querido Divaldo Pereira Franco Perdoar Perdoar É a não devolução De uma ofensa recebida Se alguém te ofendeu Releve Seja mais simples Trate essa vida Com mais naturalidade Dificulte menos Mas existe Irmãos Que dificulta mais E daí O que é que acontece Faça a tua parte Faça com carinho Faça com amor Porque A doutrina espírita A doutrina De uma fé raciocinada Na doutrina espírita Você tem o direito De avaliar Tudo Ninguém deve aceitar Ninguém deve aceitar De guela abaixo Analise Reflita Seja um crítico De você mesmo Seja um crítico De você mesmo De suas ações Faça uma autoavaliação Do seu comportamento Para que você Se ponha No lugar do outro Para que o amor Exista Para que o perdão Exista E existe sim Desde que você queira E o mundo Será melhor amanhã Por que será melhor amanhã? Porque eu estou sendo bom hoje Se você quer saber o passado Olha o que está acontecendo Contigo hoje Quer saber o futuro? Olha o que você está Semeando hoje Porque a colheita É certa Você vai colher O que você planta Inevitavelmente Plante o amor E o amor vai brotar Plante o sorriso E o sorriso Vai estar nos lábios Das pessoas E eu digo Vamos sorrir mais Para a vida Meu pai dizia Cara feia Não paga a dívida E realmente não para Não paga Tire sempre O humor saudável Das coisas que acontecem na vida Proporcione à pessoa Que está contigo Sempre um sorriso De felicidade Eu não tenho o direito De puxar ninguém Para baixo Eu não tenho o direito De dialogar com a pessoa E deixar ela pior Do que eu encontrei Eu não tenho esse direito Ou melhor Nós não temos Nós temos a obrigatoriedade De dialogar De conversar com as pessoas E deixar ela melhor Do que aquela pessoa Que nós encontramos Se nós fizermos isso Este orbe Chamado planeta Terra Que tem 4 bilhões e meio Que tem aproximadamente 7 bilhões e meio De habitantes Um terço Dessa população mundial Que iria estar agora aqui No grupo de estudo Espírita Chico Xavier Que iria estar aqui Olhando para Leandro Queria estar aqui Ouvindo Queria estar aqui falando Um bilhão Não Dois bilhões e meio Queria estar no nosso lugar Dois bilhões e meio De planeta Neste momento No planeta Terra Não tem um prato de comida E nós tomamos café Almoçamos e jantamos Dois bilhões e meio Não tem uma casa Para voltar E nós temos uma casa Para voltar Dois bilhões e meio Não tem o entendimento Que nós temos Quantas pessoas Neste momento No planeta Terra Gostaria de estar Vestindo a tua blusa Calçando o teu sapato Se alimentando Se alimentando Se alimentando com o que você Se alimentou Tendo os filhos Que nós temos Ingratos Rebeldes Ou não Incompreensíveis Porque nós temos Filhos incompreensíveis Mas quem foi que disse Que o mundo É um mar de rosa Quem foi que disse Que nós viemos Para um parque De diversão As dificuldades Existem Para que nós Possamos superar Através do amor De Jesus Cristo Do nosso irmão mais velho Que nós possamos superar Através do perdão Que brota Dentro do nosso Músculo cardíaco Do nosso coração Quantas pessoas Estão nos leitos Dos hospitais Neste momento Quantas pessoas Estão nos asilos Da vida Das vidas Quantas pessoas Estão se prostituindo Neste momento Quantas pessoas Estão nos semáforos Das grandicidades Quantas pessoas Estão dormindo Debaixo Das marquises Quantas pessoas Estão nos presídios Neste momento E nós estamos aqui Com liberdade De amar Com liberdade De abraçar O irmão Com liberdade De proporcionar A pessoa Que está na nossa frente O direito De ouvir a voz Por que você está reclamando Por que reclamar Por que meus queridos Busquemos através Da reforma íntima Da reforma interior Busquemos através Das leituras Edificantes Da codificação espírita Do livro dos médios Do céu e do inferno Da gênese Do evangelho Segundo o espiritismo Do livro dos espíritos Da revista espírita E quando eu digo Evangelho O evangelho de Jesus É o maior código moral Existente em todos os mundos Código moral O evangelho de Jesus Porque o evangelho de Jesus Ele só fala do amor Só fala da misericórdia Só fala da benevolência A maldade não existe E em qualquer mundo Que nós tenhamos A oportunidade de chegar Vamos encontrar O evangelho de Jesus Que está escrito Em todas as línguas Que está aí no Alcorão No livro tibetano No livro sagrado dos mormos Nas bíblias No livro dos espíritos O evangelho de Jesus Amor, misericórdia Então meus queridos Pense E reflita Vale a pena Ser feliz Mas não busque Essa felicidade Através da felicidade Do outro Olhe para dentro De você Reflita E você terá Resposta para tudo Porque a doutrina espírita Ela nos mostra Que nós Viemos para cá Com o livre-arbítrio De escolhermos O nosso caminhar Não foi Deus Que traçou E nem traça Destino de ninguém Somos nós Que fazemos O nosso destino Não busque Não busque Através da sorte Porque sorte Não existe Nem tão pouco azar Existe merecimento E nós temos O que merecemos Vestimos A roupa Que merecemos Vestir Mas nós Não temos O direito De nos acomodarmos De ficar No conformismo Busque Sempre Através da compreensão Nunca faça Do outro Um degrau Para você subir Faça sim De mãos dadas Para que ambos Consiga subir Os degraus Da vida Buscando sempre Força Através da energia Que nós temos Essa energia Que move O universo Essa energia Que através Hoje Da física quântica Ela mostra O quanto Nós somos Importante Neste orbe A quanta Força Existe Dentro de nós Quanto poder Nós temos Através da nossa Energia Hoje a ciência Mostra Que no espaço De dez centímetros Do vazio A energia Existente ali Ela é maior Do que toda Energia Material Do planeta Terra Então nós Somos energia Pense no bem E o bem Acontecerá Pense no bem O universo Conspira Por isso É importante Pensar no amor Pensar na misericórdia Pensar no bem Porque o universo Vai conspirar Através da energia E as coisas boas Irão acontecer O inverso Também é verdadeiro Se você Pensa negativamente O universo Também conspira E as coisas Negativas Acontecem Eu caí Dei a volta Por cima Preciso de ajuda Ajuda quem está contigo Quero falar com Deus Ajuda o semelhante Não precisa ir para nenhum Templo Católico Protestante Espírito Não precisa Para falar com Deus Fala no teu interior Dando a mão Aquele que caiu Para levantá-lo Aí tu está falando com Deus Tu está falando com o teu amor E sejamos Humildes Sejamos Pacientes Para com o próximo Tem um ditado que diz assim Devemos contar até dez Para dar uma resposta É válido? Claro que é válido Vamos fazer um trabalho De humanização Vamos tratar as pessoas bem Mas se a pessoa te trata mal Você não tem o direito De revidar Se ela te trata mal Entra em prece Porque ela está doente E ela está precisando de ajuda E nesse momento Tu és o remédio Por isso ela te tratou Com desdém Com desprezo Faça uma prece Para aquela pessoa Meus queridos irmãos Eu quero Para finalizar Lembrando sempre um fato Que eu acho lindo Foi que Nos momentos finais Da crucificação de Jesus Cristo Jesus crucificados E naquele momento Os anjos Formaram em volta da cruz Uma legião de anjos 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 que entoavam Melodias harmoniosas Formando um couro De alegria interior Alguns anjos Passavam guetos Nos ferimentos De Jesus Promovendo Uma cicatrização Dos ferimentos Causados Pelas lanças O anjo da justiça Suje Fazendo algumas anotações Das pessoas Envolvidas Envolvidas naquele evento Da crucificação Para um futuro Para um futuro ajuste de conta Aí você diz Aí você diz Mas ajuste de conta É castigo Não Somos nós Responsáveis pelo que fazemos E nós temos que prestar conta E nós temos que prestar conta E quando aquele anjo Esse é o Jesus É o Jesus da doutrina espírita É esse o Jesus Que eu aprendi a amar E a gostar A todos vocês Meus queridos irmãos Que a luz do mestre Jesus Continue a tocar todos os corações Promovendo sempre Promovendo sempre o amor E a paz Que a semana Seja uma semana De harmonia Que os nossos filhos Sejam mais compreensivos Que os nossos cônjuges Tenham mais paciência Para conosco Que a humanidade Possa refletir melhor Sobre Jesus Cristo E sobre o perdão A todos vocês Muito obrigado E que o divino mestre Jesus Esteja em cada coração Que assim seja Vamos fazer a prece Divino Rabi da Galileia Mestre Dos mestres Através De Maria De Nazaré Aquela mulher De rara Beleza Faça com que O amor Materno O amor Paterno Toque em todos Os lares Promovendo Harmonia E promovendo O amor Fazendo com que A humanidade Possa caminhar Em busca Em busca Da compreensão Mestre Jesus Muito obrigado Pela oportunidade De estarmos aqui Com a tua misericórdia Com o teu amor Um grande beijo E fique todos Com o mestre Jesus Que assim seja Ao que eu tenho que ver Amém De estarmos aqui Obrigado.